A venda de peixes está em alta esta semana. Com a proximidade da sexta-feira santa, a procura pelo produto tem crescido. As peixarias já tem registrado um fluxo maior de pessoas e, consequentemente, de vendas nesta semana. Entre os variados peixes, a preferida continua sendo a tainha, o que hoje está sendo comercializada a R$ 5,99 o quilo, um preço que também atrai os consumidores. A tainha safra desse ano já está começando mais cedo. Eu tenho ela hoje a R$ 5,99 o quilo, que é um preço realmente baixo. Ela baixou quase 80% do verão para cá. Mas entre preços, dependendo do peixe, o valor varia. Hoje, eles ainda podem ser encontrados no valor de R$ 3,50 a até R$ 40,00 o quilo. Nesta semana, a procura pelos pescados aumentou mais do que 100%, mas a quaresma em si também incrementou as vendas no geral. Os produtos que eu vendo para os mercados para fora, eles aumentam durante toda a quaresma, não só na semana santa. São pedidos antecipados, já aumenta bastante. Na peixaria mesmo é mais só na semana santa. Nos supermercados, a venda não tem sido diferente. Claro que em um ritmo bem menor comparado às peixarias, já que muitos dos estabelecimentos não especializados optam por vender apenas congelados. Mesmo assim, uma maior procura tem sido registrada. A venda este ano de peixe, ele até surpreendeu, né? Ele deu um aumento de uns 40%, 50% nas vendas, mas não foi o suficiente. A nossa região, talvez, ou tradição, alguns religiosos acabam aderindo a comer peixe, mas a nossa venda aqui hoje, na nossa região, ainda é carne. Para quem segue o costume, o peixe ainda está em alta. Os estabelecimentos têm reforçado os estoques para suprir a demanda de consumidores que devem intensificar a procura nesta quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto